Oi pessoal, tudo bom? Sou a Rui Soares, presidente da ONG Parece dos Ficinhos e vim fazer uma live aqui com vocês para falar sobre um monte de coisa que vem acontecendo na ONG Parece dos Ficinhos. É tanta coisa que eu resolvi juntar tudo um assunto só e bater um papinho com vocês. Eu vou ficar olhando aleatoriamente para um lado e para o outro aqui, para o Instagram, para o Facebook, porque a gente está transmitindo pelas duas ferramentas, tá? Então uma hora eu vou olhar para o Face, outra hora eu vou olhar aqui pelo Insta A gente vai dar dois minutinhos só para o pessoal entrar e para que a gente tenha fórum para poder fazer a live, tá bom? Estou aqui com uma canequinha aqui do Paraliso, é um dos produtos que a gente vende para recadar verba para poder fazer, para pagar as contas todas da ONG. A gente faz várias companhias de marketing, como vocês sabem a gente faz produtos próprios, rifas, enfim, 500 milhões de situações para recadar dinheiro. Bom, vou começar aqui rapidinho falando um pouquinho da ONG para quem não conhece, porque tem muito seguidor novo A ONG tem aproximadamente nove anos de existência, eu estou a presidente há mais ou menos uns quatro anos e meio A gente conseguiu muitas conquistas e a gente acredita essas conquistas aos nossos seguidores ao que vocês proporcionam a gente, comprando as rifas, doando 5, 10, 15 reais A gente quer agradecer enormemente, por todo o tempo, pela ajuda, né? A gente tem também uma pessoa muito importante para a gente, que é a Paula Oliveira, que é a atriz, que é a nossa madrinha que ajuda a gente demais, demais, demais da conta, cede a imagem, arranja amigos para doarem, é uma delícia A Paula realmente é a madrinha dos sonhos de qualquer associação, né? Temos os nossos padrinhos e madrinhas, que é um grupo grande, que doa 100 reais por mês para que a ONG exista E aí ela, a padrinha, um animalzinho, recebe notícias dele e acaba que faz um elo de realmente de madrinha e afilhado com os nossos cães, gatos e cavalos O Parais dos Focins hoje tem 450 animais, gente, 450 100 gatos, 6 cavalos e o restante são cachorros A gente está com uma estrutura gigantesca, a gente tem mais animal do que a fazenda modelo, por exemplo, no município do Rio de Janeiro A gente chegou a esse número porque a gente foi aumentando a ONG, aumentando os espaços, construindo espaços novos E a adoção é muito pouca, como vocês sabem Então uma das coisas que eu vou falar na live, inclusive, é sobre adoção Amanda, como é que está aí? Tem gente perguntando já, dando alô, dando oi, como é que está? Pessoal falando que gostam muito do trabalho da ONG, que ama ajudar a gente Ah, que maravilha! A gente também adora que vocês ajudam a gente Eu fico muito feliz, eu leio muitos dos comentários A gente não consegue responder a todos porque tem posts que vão mil comentários, 3 mil comentários A gente vai explicar um pouquinho de como funciona também essa estrutura que é importante Porque às vezes as pessoas ficam sem retorno e acham que é porque a gente não quer dar Ou porque a gente não está dando importância, não é nada disso E eu vou começar já a falar sobre as pautas que eu tenho aqui para a gente debater, conversar, trocar ideia Senão a gente não vai ficar aqui o dia inteiro Mas vamos lá, deixa eu olhar a minha caneca aqui Meu café que me mantém acordada e com disposição para trabalhar Bom, vou começar a falar sobre esse final de semana como é que foi O final de semana foi agitadíssimo, né? A gente está com uma clínica parceira que é a Paraíso Perpétrico A gente fica da vida da Vitor Condem na Barra da Tijuca É uma estrutura gigantesca Que é a clínica que recebe todos os animais desgatados da ONG Exceto os cavalos Eles vêm para cá, recebem o atendimento Tem raio-x, ultrassom, internação A gente vai mostrar para vocês Eles vêm para cá, recebem esse atendimento E quando eles estão curados Eles vão para as enfermarias Nos espaços que a gente tem Que hoje, um fica no mato alto O outro fica na fita São dois sítios diferentes Na fita, além de ter um de cavalos A gente tem também agora uma construção para cachorros A gente não vai ter gatos lá Bom, então a sexta-feira começou bem agitada A gente recebeu muitos animais da ONG aqui na Pírica Parece super pet Atendeu todos eles E ficamos aqui até tarde nessa labuta Quando foi sábado A gente foi convidado pelo Randel e pela Cris Muito obrigada pelo convite Para participar de um seminário Falando sobre maus tratos E é um seminário muito importante Porque explicou muito da lei que mudou Através do deputado Fred Que o sobrenome dele é Lima Não, Fred Costa O Fred Costa Ele é o responsável O deputado federal é o responsável Pela alteração na lei de maus tratos Então é uma palestra que eu queria muito assistir Porque eu queria entender essa lei melhor Eu queria entender o poder que a gente tem hoje E a forma como a gente vai punir as pessoas que causam maus tratos E eu fui para essa palestra Convidada pela Cris e pelo Randel E fiquei praticamente a tarde toda lá assistindo essa palestra E foi muito gratificante O delegado Bruno Lima também estava lá Que agora também é deputado estadual A delegada Mônica Real O Randel e a Cris falando da experiência deles também Muitos protetores estavam lá Foi super gratificante Enquanto eu estava lá nessa palestra Eu estava resgatando um cavalo de São Gonçalo Através de WhatsApp, de telefone Com a ajuda do meu vice-presidente Rodrigo Lisboa Que vocês não conhecem Ele não aparece muito porque ele é tímido Mas um dia eu vou mostrar ele para vocês Então a gente ficou tentando resgatar esse cavalo à distância Sem a menor possibilidade de estrutura Porque a gente está com um probleminha sério com o alemão Que eu vou contar para vocês Mas fomos andando Fizemos o trabalho que a gente sempre faz Tudo ao mesmo tempo Bom, com relação à lei de maus tratos Eu acho que o mais relevante de tudo Foi o aumento da pena Que antes era detenção de 3 meses a 1 ano E agora passa de 2 a 5 anos e dá cadeia Então hoje dá cadeia E uma das coisas mais bacanas Que eu acho que foram discutidas lá no seminário É justamente que antes O cara era levado até a delegacia Que é a DPMA A Delegacia de Proteção do Meio Ambiente dos Animais E chegando lá ele simplesmente É... Um pouco se lixava com o que estava rolando Ele falava, não vai dar em nada Tá bom, fica com o cachorro aí Um abraço E ir embora e nada acontecia E agora o cabra é preso Se ele for pego ele é preso Ele pode pegar a cadeia Ele não vai ser mais considerado É... Como é que chama? Baixa por Quando a pessoa já praticou algum crime? Réu primário Réu primário Não é considerado mais réu primário Né? Então ele já fica com a ficha suja E aí já tem... Já causa um tipo de transtorno Além da cadeia, obviamente Então o Fred estava lá Falou bastante sobre a lei Foi muito bom aprender com eles Entendeu um pouco da dinâmica também Tinha gente... O Rodrigo da DPMA também estava lá Falou um pouco sobre a delegacia aqui do Rio Falou sobre as dificuldades que a gente tem Que são muitas, né? Muitas vezes esses animais são resgatados Não tem abrigos, né? Pra ficar com os animais que sofrem maus tratos Enfim Uma série de questões debatidas bem bacanas Eu anotei aqui Que é justamente pra gente poder Não se perder Nas informações que eu preciso passar pra vocês E aí... Pois não, pode falar Amanda Uma pessoa tentou se inscrever e não conseguiu Ah... Na palestra Pois é, a palestra Ela teve o número reduzido Por quê? Por conta da pandemia Então o número de vagas foi bem pequeno A gente foi convidado pelaqueles pelo Randel Pelo trabalho que a gente faz Por sermos parceiros deles Mas realmente foi bem reduzido Eles não puderam atender a todos Foi bem bacana mesmo Gostei muito, muito, muito É... Ouvir muita gente do bem Faz a gente perceber que tem Pessoas interessadas na causa Junto com você Na mesma vibração E isso é uma das coisas Que eu gostaria de colocar aqui Eu sei que tem uns protetores Que seguem a página da ONG Que nos seguem E eu preciso bater uma tecla Que é importante, gente Que eles bateram lá também Eu preciso falar A proteção precisa se unir A proteção tem que parar De disputar uns com os outros A gente tem que unir esforços A gente tem que ajudar o outro Para isso ter um castramóvel Ele precisa emprestar esse castramóvel Para a proteção Ah, o protetor Ele tem condição de fazer um resgate De entregar um animal Que ele não pode cuidar Ele tem que fazer isso A proteção animal no Rio de Janeiro Ela é muito concorrente E a gente não pode ter isso A gente tem que respeitar Que cada um é de um jeito A gente tem que respeitar Que cada associação Cada protetor independente Trabalha de um jeito Eu, por exemplo Henriette Soares Presidente de uma ONG Que tem uma estrutura Que tem nove anos funcionando Que é regularizada Eu não critico o trabalho de ninguém Cada um trabalha do jeito que quiser A minha preocupação não é o protetor É o animal E é isso que eu acho que falta Na proteção do Rio de Janeiro Eu encontro várias pessoas na rua Que falam Eu sou protetor pequenininho Eu não sou igual a vocês Que são grandes Eu falo Todo trabalho é importante Todo trabalho é importante Na verdade A gente não tem pequeno e grande A gente tem pessoas Que unidas Vão fazer um grande trabalho Pela proteção animal É o que eu penso Mas a gente se depara O tempo inteiro Com rivalidades E isso não é bom Para os animais A gente tem que se ajudar Tem que parar de apontar Alguns erros E os defeitos dos outros Né? Amanda Me fala O que tem aí? Perguntaram Como apadrinhar? Como apadrinhar? Bom Apadrinamento você Manda um e-mail Para fadamadrinha Arroba Faraísa dos focinhos Ponto com ponto br Vão te dar a opção De você escolher Qual bichinho Que você quer ser padrinho Ou madrinha E a partir daí Você começa a receber Notícias dele Você paga R$100 por mês De mesadinha Para pagar ração Para pagar Tratamento médico Para top line Para público Carrapato Enfim Uma série De coisas Que os animais precisam Tá bom? Mais alguma pergunta aí? Perguntando do Miguel Do Pelé Júnior Ah, vamos lá Miguel é um caso Que na verdade Antes de falar do Miguel Eu vou falar sobre Uma prática do paraíso Importante Que é Eutanásia A gente não Faz eutanásia Nessa clínica aqui Que chama Paraíso Super Pet Que é uma parceira Do paraíso dos focinhos Não se faz eutanásia Se o cliente Vier aqui e falar Olha, meu cachorrinho Foi desenganado Eu preciso eutanasiar Leva em outro lugar A gente não faz E o Miguel Foi um caso De três ou quatro Veterinários Que pediram A eutanásia dele Porque achavam Que não tinha mais jeito Ele sofreu muito Sofreu Ficou com um focinho Desse tamanho Dor Sofrimentos Até que a gente Descobriu o que ele tinha E conseguiu curá-lo Ele tá ótimo É um rabugento É um chato anildo Mas tá lá ótimo Feliz da vida Amado Paparicado Toda vida Pelé Júnior Eu não sei Qual dos Pelés Que ela tá falando É o especial É o especial Ah, o Pelézinho Tá numa baia Né? Uma baia com estrutura O especial Com ar condicionado Raçãozinha própria Fraldinha Porque a gente tem uma estrutura Graças ao Papai do Céu Graças a São Mancís de Assis Graças aos nossos seguidores Padrinhos e madrinhas Que permite que os animais Tenham dignidade É disso que a gente Se orgulha muito Então todos os especiais Então todos os especiais que estão numa baia Que ela é preparada pra isso Que ela tem ar condicionado Porque o animal ele fica muito parado Que ele não pode se locomover Então esses animais eles recebem tratamento Através Dessa Desse Desse espaço diferenciado Tá bom? O que mais aí Amanda? Vamos responder Estão falando que gostam muito do programa Tem uma explicação Madrinhas falando Dando oi Ah Me diz aí Que madrinha que tá falando com a gente Que adoro todas as madrinhas Adoram São umas anjas na vida dos nossos animais Danusa Figueira Danusa um beijo pra você Um beijo grande Obrigada por ajudar a gente Obrigada por ter animais adotados conosco Adotados navadrinhados A gente agradece eternamente Sem vocês Para isso não existir Bom Aí No meio desse caminho Saio eu Depois de ficar Entre o seminário Tentando resgatar o cavalo lá de São Gonçalo Eu tive que ir pra Paciência Paciência não Santa Cruz Pra poder resolver o problema do animal de São Gonçalo Do cavalo Que caiu numa ribanceira Em cima já era um fartado De capo de vidro Ficou imobilizado Pra tentar resolver o problema do animal E aí Eu contei com a ajuda Das pessoas que Não só os seguidores Não só Os padrinhos Não só a equipe Mas a gente tem muita sorte Da gente não entrar Em briga Discórdia E confusão Porque isso Só atrasa a vida Da proteção animal Gente Protetores que estão me assistindo Dá um conselho pra vocês Foquem no animal Foquem na causa É isso que a gente tem que fazer Quando a gente foca Quando a gente não tem Partido político ligado Político que você gosta ou não gosta Administração que você gosta ou não gosta Quando você fica no Facebook batendo boca Instagram batendo boca Você só perde o tempo O tempo que vocês estão fazendo isso Estão deixando de salvar o animal Então a gente tem muitos amigos Ou se não são amigos São pessoas que a gente pode contar O que aconteceu com esse cavalo? Ele estava deitado A gente conseguiu Que a Secretaria de Governo do Estado Conseguisse um transporte pra ele Eu não pude recebê-lo no meu sítio Porque eu estou com um cavalo Que é o alemão Está com a IE Mais tarde eu vou postar um texto Ficando a situação do alemão A IE é um exame Que quando o cavalo faz E dá positivo Ele tem que ser eutanasiado Por o Ministério da Agricultura É uma obrigatoriedade Então eu não pude receber Esse cavalinho em São Gonçalo No meu sítio Que é onde eu recebo Faço o exame E depois ele vai pro Aras Então eu consegui um lugar improvisado Pra esse animal ir Consegui um veterinário Que é o Dr. Alceu Que é o melhor veterinário de cavalos Do Rio de Janeiro Desculpa, Júlia Eu amo você Você é veterinária dos meus cavalos Você trata eles com todo carinho e amor Mas o Alceu é fantástico Quem me emprestou o Alceu Foi o Vinícius Cordeiro Que é Secretário Municipal de Defesa Animal Ele me emprestou E o Alceu saiu lá do Maitá Pra ir pra Santa Cruz Pra atender esse cavalo Então o resgate foi muito confuso Foi muito complicado Eu tava presa nesse evento O meu vice-presidente tava tentando agilizar Foi um... Realmente foi um furduço E chegando no local improvisado Que a gente arranjou pra receber o cavalo O dono do espaço falou Olha, esse cavalo não pode tá aqui Ele tem que ir pra um hospital E aí Não tem hospital Ou tem Itaipava Que é onde a gente interna Que é o Horse Center Ou tem a Rural Que tá fechada Ou tem o CCZ Que também está fechado No final de semana Só que quem tem amigo Não morre pagão Quem não entra em confusão Não morre pagão Quem tem amigo na proteção Quem vê o animal como prioridade Não entra em confusão Consegue a ajuda E aí foi quando o Fernando Fernando Ferreira Não é isso o irmão dele? Que já foi da Fazenda Modelo Que já foi da Secretaria de Defesa Animal De outros governos Ele simplesmente abriu as portas do CCZ Pra receber esse cavalo E ele falou Olha, se o Alceu tá junto Se o Paraíso dos Fucis tá junto Pode partir pro CCZ Que a gente vai abrir pra vocês atenderem Então lá fomos Nós Quer dizer, eu não fui, né? Porque eu tava lá no seminário A equipe foi pra lá levar o cavalinho Mas infelizmente A gente não conseguiu salvá-lo Ele tava realmente Num estado deplorável Ele estava sem a sensibilidade Das patas traseiras E nesses casos O que eles fazem É eutanasiar o animal Quando eu cheguei lá Ele já tinha realmente Já estava Já tinha vindo a óbito E foi muito triste Foi muito decepcionante A sensação De não salvar um animal De fazer um esforço bizarro E não salvar o animal É muito grande Sensação de frustração Mas a gente não consegue salvar todos, né? A gente agora tá com esse problema lá com o Alemão Que tá com a IE E que a gente tá pedindo reteste Pra tentar salvá-lo Vamos ver se a gente consegue E cavalo é sempre um problema, gente Enfim Isso é pra reduzir o sábado Como foi, né? E aí Quando chegou no domingo A gente foi convidado Pra participar de uma ação Lá na feira de Caxias Mais uma ação A gente já participou de várias Né? E essa ação A gente já pegou Uma vez a gente pegou 150 animais Uma vez a gente pegou 200 animais Dessa vez Como a gente tá No sufoco Com as obras Com a pandemia A gente pegou 15 animais A gente foi A gente foi parceiro Essa ação Foi uma ação Que teve o Fred Que é o deputado federal Que é o deputado Que fez a lei de sanção Envolvido Teve o Bruno Que é o Bruno Lima Que é de São Paulo Da deputado estadual Randel e Cris Participaram Outros protetores Participaram E mais uma vez Foram lá pra Caxias Pra tentar Acabar com aquela desgraça Que é aquela feira Miserável De venda de animais De uma forma Totalmente irregular E aí A gente não foi Na ação Mas a gente recebeu 15 animais Dessa ação 15 filhotes Que estavam sendo Explorados Expostos ao sol A chuva Sem vacina Sem nenhum cuidado E quando foi 11 e pouco da noite Esses animais Chegaram aqui na clínica Pra serem tratados E agora Eu vou descer com vocês Pra internação Da clínica Pra vocês verem As pestinhas Eles fazem um barulho Danado Eles não podem ver Gente estranha entrando Então vai ser uma zoeira Mas eu quero que vocês Vejam eles Eu vou trazer uns pra cá Também pra vocês verem Que gracinhas Amanda Quem mais tá falando Com a gente? Fala A Dinda Dri da Severina A Naira Danusa Todos madrinhos Danusa Naira Qual a outra? Dri Dri Meninas Nem sei o que falar de vocês Quando a gente precisa Tem uma rifa Tem alguma coisa pra vender Vocês estão sempre conosco Vocês são queridas demais Só temos a agradecer vocês E aos 1 milhão e meio De seguidores Que o Paraíso tem Que cá entre nós A gente só tem Porque a gente realmente Dá retorno Sobre tudo que a gente faz E agora vocês vão ver O espaço Que os animais de rua Os puguentos Os sarnentos Os sem pata Os sem orelha Os sem rabo Os explodidos Os que são Torturados Esses que ninguém quer Esses que as pessoas acham Que não vale nada Que não vale Tem que comer lixo na rua Eu vou mostrar pra vocês O que a gente faz com eles Como a gente trata Esses animais Essa é a nossa proposta É tratar esses animais Com toda a dignidade Do mundo É dar a eles A vida de um animal Dono de Que tem uma família Com pações Uma família De bem De recursos Porque a gente Não está nessa causa Pra fazer pouco A gente está nessa causa Pra fazer tudo E mais um pouco Do que a gente precisa Tá bom? A gente está com algum problema No Instagram? A bateria Acabou? Acho que não está carregando Não está carregando? Ah, se for o caso A gente continua Aqui no Facebook Aí nem Deixa então até Deixa então até onde vai Tá bom? A gente está com um problema Na bateria do celular Que está fazendo Instagram Mas aí a gente vai No Face Bom, se a gente se despedir Aqui do Insta Depois eu vou fazer o seguinte Depois eu vou postar Esse ao vivo Lá no canal do Youtube Aí vocês assistem inteiro Vamos descer Pra ver? Então tá Então vou deixar Se descer na frente Desce aí Que a gente vai lá Ver os pestinhos de Caxias Vamos lá Espera aí um pouquinho Então Eu quero mostrar pra vocês Onde os animais de rua Os animais que ninguém quer São atendidos Pelo paraíso de Caxias É assim A gente não tem massa não Ah, não Não vou trazer pra clicar da barra Porque é vira lata Porque é sujinho E tem carrapato É aqui que eles são atendidos Eu vou mostrar primeiro O consultório Vamos lá Consultório Dá licença Dá licença doutor Marcelo Doutor Marcelo Trabalha com a gente Há muito tempo Tô fazendo um ao vivo Aqui E a gente tá falando Bom, ele tá aqui Trabalhando Fazendo atualização Aqui das Como é que chama As autorias Sem orelhas Sem camisa Cheia de carrapato Que eles podiam ser tratados em qualquer lugar Não é só tratados aqui, né? Eles vão tratar de função com Toda a tecnologia Que a gente tem Mais presente Para poder Eu acho que é Fora o carinho Que é tratado lá, né? Mas aqui a gente tem Toda a estrutura De uma clínica De ponta, né? E aí a gente pode atender E por que a gente dá isso Nesses latinhos? Eu acho que A gente ama Eu acho que é porque a gente gosta É porque é o que eles merecem, né? Exato Porque as pessoas Acham que animal de rua Não é nada, né? E a gente tem Eles fossem nossos, né? A gente tem Eles fossem nossos Mostra aqui um pouquinho O espaço Para o pessoal ver Então Deixa eu falar uma coisa importante Os animais Eles vêm para cá Depois que eles estão bem Que eles estão ok Eles vão para a ONI Aqui é o ponto Onde eles param Para serem De alguma forma tratados Né? Tratados Recebendo tudo Como o Marcelo falou A gente tem um centro cirúrgico maravilhoso A gente tem Enfermarias Eu vou mostrar tudo para vocês Vou mandando Vem comigo Doutora Vitória Deixa eu Abre aqui para mim O centro cirúrgico Ah não Está em cirurgia? Tá Ah, está em cirurgia Então vamos poder abrir o centro cirúrgico Mas aqui é o nosso centro cirúrgico Aqui é a enfermaria dos gatos Vem cá Que eu quero mostrar para vocês Essa coisa Pico Tchucha Como é o nome dele? Gambá Gambá Esse aqui é o Gambá Ele está sendo atendido Essa coisinha gostosa Com todo carinho Com todo cuidado Do mundo Bom Aqui Quem é esse grandão? O que o Jarlas tem? Tem que amputar a patinha Tem que amputar a patinha Gente Ó Muito desidratado Medroso Feldo e positivo Estrelinhasinhas para ele Porque ele se comportou bem Gente Essa é a doutora Vitória Está com a gente há muito tempo É uma querida Que Assim Mais importante Do que ser uma boa veterinária É uma pessoa que ama os animais Principalmente os animais de rua Então Acho que O diferencial nosso Tanto da clínica Quanto daqui É a gente tem Pessoas que amam os animais Não tem essa de Ah É profissional É Não Não tem profissional Aqui a gente é coração puro Vamos lá ver os cachorros De caxias Pode ir Aqui é a nossa enfermaria Para cães Da clínica Pode entrar Amanda Fala aí se tem interação Nossa internação Rodrigo Dá uma geral Ó Primeiro dá uma geral aqui Aqui A gente tem uma Uma incubadora Para filhotes Então quando o filhotinho É muito pititito Ele vem para essa incubadora Aqui Aqui a mesa de atendimento Vocês veem que a clínica Além de tudo É linda Todo espaço verde Maravilhoso Aqui tem uma varandinha Que eles Ficam aqui Para pegar um solzinho E agora Eu vou mostrar Primeiro eu vou mostrar A mãezinha que a gente pegou Aquela enforcada Vocês lembram? Uma mãezinha enforcada Que ficava enforcada Com os bebezinhos mamãs Aquela ali ó É assim que ela fica hoje É a biga Ela não gosta De proximidades Aqui já são Dois filhotinhos Da apreensão de Caxias Essas duas belezuras Viralatinhas ó Já destruíram O tapete higiênico Obviamente Que é a cara deles Isso Mas estão aqui Lindos E bem tratados Mostra os outros Rodrigo Roberto e Romeu Amei os nomes Roberto e Romeu Aquelas treininhas Como é que é? Napoleão Magnarla Tudo da apreensão de ontem Da feira de Caxias Esse aqui é o nosso Teló Que está com a gente Há muito tempo Que está Dodói Está internado aqui também É da ONG Mas está internado aqui Esses daqui também São de Caxias Da apreensão de Caxias Cadê aquelas duas pulgas De Caxias? Vamos pegar? Pega lá Ajuda ela Para pegar Três bacias E aqui é o Baltazar Também doença do carrapato Internadinho No conforto Vira pra cá Então pessoal O que eu quero que vocês entendam É que no paraíso de focinhos Os animais são tratados desse jeito Por isso que a gente vive pedindo ajuda Para vocês Porque isso tudo custa Muita grana É muito caro E o que eu quis narrar Para vocês No final de semana É porque A gente tem Rá Olha isso Olha isso Não aguento Não aguento Ó Tudo da apreensão de Caxias Ontem Que a gente fez Olha Olha isso gente Eu não aguento Não Pelo amor de Deus O que é que aguenta Com um negócio desse Olha a cara de sonsice Desses bichos A gente pegou 15 A gente já teve época De pegar 100 De pegar 50 De pegar 200 Dessa vez a gente pegou 15 Porque a gente realmente Está com uma obra grande E aí é o próximo assunto Mas agora a gente vai subir De novo lá Vamos subir Vamos subir Pode ir andando Vai andando aí na minha frente Que eu vou levar Essas festinhas lá pra cima Pra gente conversar Ah, vai pegar as duas pulgas Oh meu Deus Agora já está Juro pra pegar esse Quer ir pra casa da setora? Quer? Então Por que que ao invés De a gente pegar 100 como a gente pega 200 como a gente já pegou 50 A gente está com uma obra grande Pra fazer o terceiro paraíso A gente tem o primeiro paraíso No mato alto Ai meu Deus Bota aqui Bota aqui Bota todo mundo aqui Pode pôr as pulgas junto? Então tá Pode Pode porque ele está Vem várias diferentes Né? Então o que que acontece? A gente geralmente Pega muitos animais Nessas atensões Só que a gente está lotado Com 450 animais E além da gente estar lotado Tem uma questão A gente está com uma obra enorme Construindo o terceiro para isso O primeiro é para cães e gatos Né? E é onde ficam os cavalos também É... Pra fazer o exame Como eu expliquei pra vocês O segundo É o dos cavalos E o terceiro É um que a gente está construindo lindo Mas lindo Lindo Que eu acredito que em 15 dias Vocês vão ver A inauguração dele Então a gente está aqui Com essa obra Porque obra não é moleza A gente sempre gasta três vezes Mais do que a gente pode gastar Olha isso Isso sendo vendido No meio da rua, tá? No meio da rua de Caxias Lá do Feirão de Caxias Sendo vendido Essa coisa minúscula Deixa eu pegar essa pulga aqui Peraí Cuidado com esses daqui Amanda, fica aqui Segura aqui Esses três aqui Porque é muito cachorro Olha isso, gente Olha isso, gente Olha o tamanho disso No sol, né? Chuva Sendo vendido Por qualquer trocado Olha só É isso que eles fazem lá Tanto animal para ser doado Tanto animal nas homens Para que vender animal? Eu pergunto Em resumo A gente está com essa obra gigantesca Precisando de ajuda De vocês Então, por favor Entrem nas nossas páginas Verifiquem as formas de ajudar De doar Não precisa doar dinheiro Não precisa doar Ser padrinho E pagar cem reais Um saco de ração Vacina Medicamentos do seu animal Que não usa mais Qualquer coisa Bem-vinda Para que a gente possa cuidar Desses animais E agora ainda tem Esses quinzezinhos aqui Que vão ter que passar Por castração Vacinação Vão ter que passar Já pegaram o copo Castração Vacinação Vermifilação Então assim É um processo gigante Que eles vão passar agora E que custa muito caro Os exames Que agora vão fazer Hemograma Para ver se estão com alguma coisa Porque provavelmente Quantos anos você acha que tem? Quantos meses? Três meses Por mais que sejam pequenos Três meses Três meses Três meses Também Então olha só Uma esposinha Que titita Tirada da mãe Com três meses Ana Acho que melhor você chegar Um pouquinho pra frente Senão vai ficar No sono Pessoal É esse o trabalho do paraíso Essa live Era pra explicar Como é que é um final De semana Da gente Que não é moleza Ontem 11 horas da noite Eu tava aqui Na clínica Aguardando a Silvana Que a nossa taxidog Trazer esses animais Porque foi todo mundo Pra DPMA Fazer registro Doze ficaram presos Né Amanda? Doze ficaram presos Isso é importante Com a lei sanção Né? Do Fred Essa lei que passou Graças a Deus Normalmente Se não fosse a lei Eles seriam liberados na hora Eles iam abrir mão Dos animais Muitas vezes Pra não pagar nada Pra não ter nenhum tipo de De problema E iam embora pra casa No caso Com a lei sanção Aconteceram Que eles ficaram presos Doze presos Por estarem causando Maus tratos O animal tá Na rua Sem comer Sem beber No sol Sem vacina Né? Sem nenhum tipo de cuidado Então eu agradeço muito ao Fred Por ter feito essa lei Acho que foi uma lei A gente quer mais Mas eu acho que já Já é muita coisa O que foi conseguido Com essa lei Queria agradecer a vocês Tá? A audiência Os comentários Queria dizer pra vocês Que vocês podem contar conosco Eu quero agradecer Algumas pessoas aqui Que foram Que ajudaram muito A gente no final de semana O Fernando Ferreira Do CCZ Fernando Muito obrigada Por abrir o CCZ Para receber o cavalo Muito obrigada Não tenho palavras Pode contar comigo Que eu tô te devendo essa Ao doutor Alceu Veterinário Que além de ser um Excelente veterinário de cavalo Ele é humano Ele é querido Ele é cuidadoso Quero agradecer ao Candim Por ter aberto o espaço Lá Para receber o cavalo Infelizmente Não era caso mesmo Do cavalo ficar lá Ele tinha que ir para um lugar Porque ele estava deitado Dentro do transporte Quero agradecer A Secretaria Municipal Porque Na verdade O Vinícius Que nos cedeu O Vinícius Cordeiro Que nos cedeu Ao seu Que é veterinário de lá Enfim Eu quero agradecer A todos que participaram A Secretaria de Governo Do Estado do Rio Que foi lá E conseguiu o transporte Para transportar o cavalo E quero dizer que É junto que a gente trabalha A gente não trabalha Concorrendo A gente não trabalha Apontando o dedo A gente não trabalha Fazendo fofoca A gente trabalha Com parceiros É assim que a gente sempre trabalhou Para isso Tu pode jogar aí Em todos os Os meios Que vocês não vão ver Bate-boca Não vão ver confusão A gente não quer confusão A gente quer salvar Esses bichinhos aqui A gente quer o animal A gente quer saber do animal O resto É o resto Tá bom? Falar sobre a adoção Bom Sobre a adoção Olha só A gente lançou uma campanha Que animais adotados Pela ONG Eles ganham Três anos de vacina grátis Então você não precisa Se preocupar com vacina E ganham Um ano de consulta Você pode fazer Uma consulta A cada três meses Se o animal Tiver algum tipo De problema Então num mês Num ano Você pode ter quatro consultas Fica por nossa conta Problema de saúde Você não vai ter Que gastar Você vai ter que gastar Com ração Alimentação Que é a ração E dar amor E dar amor e carinho No sofá Porque a gente quer Que os animais Fiquem dentro de casa A gente não quer Animalzinho Pra ficar na rua Nem quintal Inclusive A gente agora Acabou de negar Uma adoção Pra dois Oh meu Deus Oh meu Deus Uma adoção Semanalmente Que é especialíssima Que chama Paula Cardoso Que tá desde o começo Quase Acho que ela entrou Um ano e meio Depois de mim Que é uma pessoa Excepcional Que ajuda A ONG De um jeito Que me emociona Sem nenhum tipo De vaidade Ou Enfim É uma pessoa Iluminada Daquelas que a gente Recebe na vida E que a gente Tem que agradecer muito Porque ela é meus olhos Quando eu não vou na ONG Ela vai lá Pra pontuar Tudo que ela acha Que não tá funcionando Ela é uma parceiraça Ela é responsável Pela adoção dos animais Ela conhece cada um Pelo nome Então Paula Um beijo Eu te amo Obrigada por tudo Por tudo Que você fique conosco Pro resto Pelo menos Da minha gestão Mentira Fica pra sempre Quero agradecer O Rodrigo também Que é meu vice-presidente Que é um sofredor Porque é uma pessoa Que executa Todas as minhas loucuras Então tudo que eu quero fazer Eu jogo na conta dele Ele realiza A Vitória Que tá com a gente também Há muito tempo Que trata o nosso animais Com todo carinho e amor Não é só uma veterinária Uma apaixonada O doutor Marcelo A Amanda Que cuida do marketing Tinha junto com Bruna A Rana Que tá chegando agora Vai aprender muito com eles Como a gente trabalha Enfim A Valdinha Que trabalha lá também Cuidando dos animais Os funcionários Não dá pra falar O nome de todo mundo Porque é uma equipe De mais de 50 pessoas Entre voluntários E funcionários Tá bom Mas agradeço a todos Ó Já já Essas coisinhas vão estar Pra adoção E aí a gente avisa Pra vocês Tá bom Um beijo Boa semana Pra vocês Entrem lá Nas nossas páginas E ajudem A gente continuar Essa causa Tá bom Beijinho E aí a gente avisa E aí a gente avisa